A CIDADE NO BRASIL Eu procuro no seu amador, você conhece? Se você quiser que eu te ensine alguma coisa, tem que ser no meu tempo. Ele falou que você era famoso, matava um monte de gente. A gente só ouviu falar coisa boa de você. Que o amador fez isso, o amador fez aquilo, que o amador fez uma chacina, não teve isso. Se o cara entra, vamos supor, num bar e mata duas pessoas, aí já dá pra dizer que é uma chacina? Só duas pessoas eu acho que não. Então, a partir de quantas você acha que é uma chacina? Quando é uma chacina, dá pra saber. Você entra no meu lugar e fala, isso aqui foi uma chacina. Aí você vinha andando com a vítima até aqui. Isso. Cortava a cabeça? Não, pra quê que eu ia fazer isso? Mas essa parte não tinha pra ninguém. É que você não tem cara de pistoleiro. Já conheceu algum pra saber? Você tem certeza que não está planejando o Don Kahnbeck? Porque se tiver, a gente vai ter problema. Queria que você me passasse uns trabalhinhos. Eu andei meio parado, mas agora eu quero fazer um comeback. Até aqui.